Oi gente, hoje o vídeo é de ASMR, uma coisa mais calminha, porque o povo fica reclamando que eu grito, então vai ser ASMR mesmo. Gente, eu ia botar a voz do Google nesse vídeo, sabe? Só que eu fiquei com preguiça, então vai ser minha voz falando mesmo. E hoje eu vou irritar a minha amiga Gabriela, que é aquela dali que tá caída no chão toda burra. Eu expliquei pra ela que eu ia irritar ela o dia inteiro, só que ela falou que não estava afim, só que ela não tem que estar afim de nada não. Enfim, comecei a levar ela para tomar uma água, mas não era qualquer água, era água da privada. Só que a amiga dela, vagabunda, tentou me matar, só que ela é burra, né? Aí a amiga dela tava tentando matar eu e tal, só que aconteceu que ela me matou. Enfim, só que lembra que eu falei que a Gabriela era burra? Ela matou a amiga que tava protegendo ela. Enfim, burra. Fui lá, peguei as duas, comecei a enfiar na cara da privada. E foi enfiando, enfiando, foi quando a Gabriela tentou me matar. Só que como ela é burra, ela sentou no vaso sem querer e eu matei ela, gente. E taquei no esgoto. No caso, não taquei, gente. Vocês vão ver o que aconteceu de verdade agora. Eu fui deixar ela ali quietinha, gente, porque eu sabia que ela era burra. E ela ia dar algum jeito de cair lá embaixo. E foi como eu esperei. Olha o que a gata fez. Deixei até em câmera lenta, gente, pra vocês verem o mico. Atirei pra baixo e ela se jogou. Linda. I'm the girl you died for. I'll kill you up there. I'll bring you out. Licka, the sweet of love. It's hot about. So pull me closer. And kiss me high. I'm gonna pop your bubblegum high. I'm gonna pop your bubblegum high. I'm gonna pop your bubblegum high. Hit me with your sweet love. Tell me when you can. E aí E aí